Quem são seus amigos no funk? O Lon? Quem mais? Ixi, cê é louco, o Lon, mano. Se conheceram onde? O Lon, eu conheci ele. O Lon, eu conheci ele lá na Área Franca, mano. Porque ele mora na praia. Não, o Lon, não, não, o Lon. Eu gravei lá, amadíssimo, passei no toque. É, eu gravei essa com ele. Cê é louco, quando ele falou que pô, vou aceitar esse trampo aí, pá. Cê é louco, eu falei, meu Deus do céu, mano. Vê aí, pesquisa aí quem gravou com o Lon aí, poucas pessoas. Tem que respeitar. É verdade, ele fez pouco fit, né? Leva a mão, não. Tem pessoas que têm fama. Eu quero fazer história. Olha, falou bonito, hein? Entendeu? Eu não tô aqui pra fama. Fama, ela é momentânea, ela passa rápido, ela vai e vem. É de altos e baixos, né? Tão querendo ou não, eu criei meu legado. Sou o Mano João. Tão querendo ou não, eu tenho que dar coaga. As pessoas que, tipo, ah, quero bem longe, mano. Eu sou sincero, que se eu falar pra você que, ah, não pá, é no pátio. Aham. E o Lon é muito foda, né? O Lon é foda. Auge é muito tempo, né? Tem que respeitar a história. E ele é muito gente boa também. Você é louco? Os filhos dele, nossa senhora, a família é incrível. Nossa, mano, não tem nem palavra que esse moleque fez aí. Ei, Lon, é nóis, irmão. Te amo. Ele veio bem no comecinho do meu podcast, sabe? Tamo junto, é moleque incrível, né? Ele ia ter uma luz, né? Nossa, nem fala, pai. O Lon é um moleque que eu mesmo, meus parceiros mesmo, caralho, mano, conheci o Lon, mano, através de você. E pá, mano, o cara não deu nem pra acreditar, né, João? Tipo, a vida, ela... Às vezes você pensa assim... Nossa, mano, eu não vou conhecer. Isso aí, antigamente eu ia no show dele pra chegar perto do menino, filho. Não dava não. Você era fã mesmo, né? Nossa, não dava, mano.